E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora, o famoso here we go, né rapaziada? Tudo certo com o Tottenham e o Postecoglu. Ao que tudo indica, ele já é praticamente o nosso novo técnico, tá rapaziada? Para a próxima temporada, aqui diz um acordo de dois anos, duas temporadas no caso, com uma extensão, né? Então no caso daria três anos, três temporadas aqui com a gente, o Postecoglu. E cara, quais são as considerações finais que a gente tem que tirar dessa transferência? Cara, assim, eu vi muito discurso de ódio lá na Inglaterra, sobre o Postecoglu, essas coisas. Porque todo mundo queria um técnico melhor, rapaziada. Todo mundo queria um técnico melhor e tipo, eu não discuto isso com a nossa torcida lá na Inglaterra. Mas eu acho que tem que saber, entender o momento do Tottenham. O que as pessoas não estão entendendo, rapaziada, vocês estão me entendendo? É, o Tottenham, eu já venho falando há muito tempo, ele não tá em poderio, não tem o poder nas suas mãos de escolher o técnico que ele quer, rapaziada. É, vamos colocar a memória pra funcionar, tá? Nas últimas quatro temporadas, passou quatro técnicos aqui e os quatro foram demitidos. Não chegando a completar uma temporada, cada. Vocês estão entendendo? O Tottenham se tornou um cemitério pra técnicos. Qualquer técnico que sonhe em vir pra cá, tem que ter um entendimento na sua cabeça também de que pode estar arruinando a sua carreira. Com o Postecoglu é a mesma coisa, rapaziada. É a mesma coisa. E, então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer de técnicos estarem aceitando vir aqui pro Tottenham. Isso é muito sério, rapaziada. Isso é muito sério. A gente tem que agradecer de técnicos ainda estarem dispostos a trabalhar no Tottenham. Porque olha o que o Levi faz com todo mundo, rapaziada. Tudo bem, o Antônio Conte foi uma exceção. Parece que desde o momento que ele chegou, ele sempre quis sair. Ele já via a saída dele quase que iminente. Mas, cara, com o Nuno Espírito Santo foi a mesma coisa. José Mourinho foi a mesma coisa. A história do Postecoglu com a do Nuno Espírito Santo parece que vai linkar muito. Porque foram técnicos que não tiveram tanto nome assim que vieram pra gente. E, tipo, tentaram implantar a sua filosofia de jogo. Tô falando do Nuno Espírito Santo, tá? E veio de três partidas, arrasadoras. Conseguiu os nove pontos no começo da Premier League. Mas depois começou a oscilar. Começou a oscilar. O futebol apresentado era ruim. Os resultados não estavam vindo. Mas, cara, naquele momento, era pra acontecer uma reformulação, você tá me entendendo? Com o Nuno Espírito Santo. Por mais que o cara não fosse o nome certo, você tinha que dar um trabalho pra ele. Você tinha que dar tempo de trabalho pra ele, você tá entendendo? Aí chegou o Antônio Conte, deu todo aquele efeito arrasador, colocou o time no G4 e parecia que tava tudo bem. Tava tudo bem. Mas, na verdade, aquele time naquela temporada, na retrasada, já precisava de uma reformulação. Isso foi encoberto com o grande desempenho que o Antônio Conte trouxe. Porque tem o nome, né? É o Antônio Conte. Ele vai conseguir dar um gás pra essa equipe. Mas a reformulação já precisava acontecer lá atrás, pra gente não tá sofrendo o que tá sofrendo agora. Vocês estão entendendo? Então, assim, o Levi trouxe o Postecoglu. Mas vai fazer a mesma coisa que fez com o Nuno Espírito Santo? Aí não, cara. Aí não pode ser assim. Não pode ser assim. A reformulação tem que acontecer desde já. Trouxe o técnico. Um técnico que não tem tanta bagagem com nível europeu, assim. O vídeo que eu fiz há um pouco tempo atrás dele, mostrando as ligas que ele ganhou. São todas ligas inferiores, cara. São todas ligas inferiores. Então, assim, ele recebeu uma chance de mostrar trabalho no Tottenham. Mas agora tem que deixar ele mostrar. Tem que deixar ele mostrar. Não é perder dois jogos seguidos, três e já demitir o cara. Como acontece aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Na maioria das vezes. Não pode fazer o que fez com o Nuno Espírito Santo. Deixa o cara trabalhar. O que o Levi tem que entender é que a próxima temporada, pra nós... Cara, vai ser uma temporada totalmente de reconstrução. A reconstrução tá chegando. Você já vê pelos nomes que estão saindo. O Lohis tá pra sair. Lucas Moura saiu. O Harry Kane tem o interesse do Real Madrid. Tá muito aberto a deixar o Tottenham. Vocês estão entendendo? Essa reformulação, ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas ela chegou num nível tão ruim pra se acontecer por causa do nosso presidente. E aí a gente não consegue ver esperança pra próxima temporada. Mas eu fiz esse discurso aqui tão longo. Essas coisas eu nem falei do Postercoglu. O que eu tinha que falar já tá falado. Ele vai ser o nosso próximo técnico. Nas próximas horas, talvez nessa semana ainda já seja anunciado. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente vai ter que ter esse entendimento. Tá entendendo? Na nossa cabeça. Não é o cara perder dois, três jogos seguidos e já falar que o cara tem que ser demitido. Porque lá eles fazem muito isso, tá? Eu não tô falando aqui a nossa comunidade aqui. Eu tô falando lá. Lá na Inglaterra eles fazem muito isso. Por não ser um deles. Por não ser nenhum britânico. Por não ser ninguém da Grã-Bretanha. Essas coisas. Eles têm pouca paciência, né? Eles são bem nacionalistas, essas coisas. Tem que dar oportunidade, cara. Tem que dar oportunidade pro Postercoglu. Deixar ele uma temporada aqui. Deixar as duas temporadas aqui. Pra ele ser o cara da reformulação. Ele é um bom técnico. Tem um estilo de jogo totalmente ofensivo. Ele gosta de propor jogo. Mas não tem rodagem em grandes ligas. Não tem rodagem em grandes ligas. Então, tenha paciência, senhor Daniel Levy. Faça as contratações que ele pedir. E deixe ele trabalhar. Que assim a gente consegue mirar um pouco. Um futuro. Um futuro pro Tottenham. Mas é isso, galera. Eu já me alonguei demais aqui. Eu falei tudo o que tinha pra falar. Postercoglu. Here we go. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Que é muito importante. Pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fui!